E aí, lógico, Pedro, obrigado, hein, Isadora Aires, quero ouvir-te sobre isso, porque é um assunto que gera muita polêmica do ponto de vista, bom, de vários pontos de vista. E agora você tem Santa Catarina tomando essas medidas, o que que tá pegando, Pedro? Pois é, esse é um relatório do Estado-Maior, do Comando do Estado-Maior-Geral lá de Santa Catarina, que mostrou todos esses problemas que a Isadora trouxe. Problema na manutenção, a empresa que faz a manutenção não faz mais manutenção da câmera, problema na tecnologia, que eles dizem que ficou velha, ultrapassada, obsoleta, problema nos resultados práticos, que eles dizem que as câmeras não atingiram os resultados esperados, problemas com o financiamento, depois desse encerramento do projeto com o Tribunal de Justiça, muitos problemas trazidos nesse relatório. Importante a gente dizer, Elisa, que as câmeras de segurança, as câmeras das fardas dos policiais, elas têm não uma nem duas, mas cinco funções. São cinco as funções. Primeiro, diminuir a letalidade. A partir do momento que você coloca a câmera nas fardas, você tem estudos que mostram que a letalidade policial diminui. E essa já é uma das críticas de uma galera, né, dizendo assim, não, por que vocês querem ficar espiando, vocês não confiam no nosso trabalho, né, tem muita gente da polícia que critica já esse primeiro ponto. Exatamente, mas os números, eles são inegáveis, as pesquisas mostram que a letalidade cai quando você tem a câmera na farda do policial. Segundo ponto importante é no trabalho de investigação. As câmeras, elas são importantes para poder mostrar, gravar dinâmicas de crimes que serão investigados, então elas podem ajudar a ter provas para uma investigação. O terceiro ponto de uso, de funcionamento das câmeras nas fardas, são as identificações dos criminosos. Tem um caso muito clássico aqui no Guarujá, que é a identificação de um criminoso que atirou contra um policial, ajudou a polícia na busca desse criminoso. Então esse é o terceiro ponto importante para que as câmeras, elas possam ser usadas e tenham o seu valor nas fardas dos policiais. Mas além de investigação, identificação e diminuição da letalidade, ela também protege o policial, Elisa, porque aquele policial que age com uma conduta adequada e a câmera grava a atuação dele, ele vai estar protegido, resguardado com aquela imagem que vai ajudá-lo a eventualmente se defender de algum tipo de acusação. Então a câmera, ela é também um instrumento, uma ferramenta que pode ajudar a proteger o policial. Mas tem uma função das câmeras que pouca gente sabe e que ela é fundamental, que é a função pedagógica. Quando bem utilizadas, as câmeras de monitoramento das fardas dos policiais, elas geram imagens de operações policiais que são usadas em aulas, em preparações de novos oficiais, como exemplos práticos do que se deve fazer e do que não se deve fazer, por exemplo, numa operação policial. Então com cinco funções como essas, já comprovadas, que funcionam, tecnológicas necessárias, as câmeras das fardas dos policiais se mostram absolutamente necessárias e efetivas. Será uma perda se Santa Catarina, na busca dessas supostas novas tecnologias, abre mão desse recurso importante e deixar de ter as câmeras nas fardas dos policiais. Mas não custa lembrar que o Ministério da Justiça, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública, disponibilizou um bilhão de reais para os estados comprarem e alugarem câmeras para as fardas dos policiais. Então, se a questão financeira é um problema por conta do encerramento desta parceria com o Tribunal de Justiça, há outros recursos que podem ser buscados pelo governo do estado de Santa Catarina para conseguir repor as câmeras e garantir que você não fique no escuro depois de um programa que em tantos lugares já trouxe tantos resultados positivos, Elisa. Pedro Duran, obrigado por trazer esse olhar e com as informações técnicas sobre esse assunto. Pedro Duran, obrigado por trazer esse caminho, at sunf hacer e ir來 ver. Pedro Duran a lembra porque Unto é muito importante, pode ser Kangmäßiga. O que é isso?